Alexandre Corrêa decidiu abrir mão da guarda compartilhada do filho Alezinho, de nove anos, com Ana Rickman. O advogado Enio Martins Murad, que representa a Corrêa, afirmou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, que Alexandre quer apenas a regulação das visitas ao filho, que não vê presencialmente, desde o dia 11 de novembro. Quando a apresentadora registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o então marido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.